Na última sexta-feira, uma servidora aqui do município de Rolim de Moura denunciou, registrou um boletim de ocorrência contra a secretária de assistência social por difamação. Essa denúncia chegou aqui também na Câmara de Vereadores. E na última sessão, foi um assunto que foi debatido entre os vereadores. Foi apresentado em plenário um requerimento pedindo, solicitando a exoneração da secretária de assistência social. Um requerimento que foi aprovado por todos os vereadores, visto que não é a primeira vez que a Câmara de Vereadores recebe denúncias referentes à secretária. Num momento, acho talvez infeliz, fez uma reunião com os servidores da pasta, onde nessa reunião, segundo a ocorrência registrada e a reclamação de vários servidores, ela destratou, cometeu assédio moral, difamou, humilhou, na verdade, alguns servidores, sem nenhum propósito. Esses servidores se sentiram bastante atingidos, duas servidoras, na verdade, três servidoras, registraram ocorrência contra ela. Isso chegou para nós, chegou para a Câmara Municipal. E, imediatamente, os vereadores também ficaram bastante incomodados, bastante revoltados, porque não é a primeira vez dessa situação. Eu fiz um requerimento solicitando a exoneração dela, do cargo, para o prefeito Fabrício Mello. Todos os vereadores aprovaram o requerimento, não teve nenhum voto contrário. Alguns vereadores até se manifestaram com relação a essa situação. E nós estamos pedindo, como representante da população, as pessoas que estão ali necessitando do atendimento da assistência social, que o prefeito exonere imediatamente a secretária, que não está contribuindo em nada. Ela está lá porque ela era esposa do prefeito, que hoje está preso. Não tem nenhuma formação para estar à frente daquela pasta. E está fazendo bastante coisas que a gente percebe que não é bom para o município, não é bom para as pessoas que estão ali sendo atendidas e para os servidores que estão ali na labuta, no dia a dia, atendendo a comunidade. Então, a gente solicitou, através do requerimento, a exoneração da dona Carla. Agora, esperamos, como eu disse no meu pronunciamento, que o Fabrício, nosso prefeito, tome pé da situação e faça o que tem que ser feito para que a gestão dele não fique marcada como sendo uma gestão onde está dando continuidade na gestão do ex-prefeito que está preso. A Secretaria de Assistência Social para o município é de suma importância. Então, manter uma pessoa que tenha harmonia com os servidores e a população é fundamental, visto que essa não é a primeira vez que a Câmara de Vereadores recebe denúncias. Formalmente, é a segunda vez, né? Segunda vez que as pessoas registraram a ocorrência. Dessa vez foram três, da outra vez foi uma. Mas, constantemente, há reclamação do trato com as pessoas da secretária. Ela não consegue ter um bom relacionamento, vamos dizer assim, com os servidores e também com as pessoas que precisam realmente da assistência ali na prefeitura. Então, há muita reclamação. As pessoas procuram os vereadores. Não procura só a mim, procura outros vereadores também. E a única coisa que agora, né? A pessoa teve coragem de fazer a ocorrência, de registrar e de colocar isso a público. A pessoa teve coragem de fazer a ocorrência,